Música Travo o alecrim, travo o sermado Cheira-me, mas já espiou o resto do petrado Travo as nevinhas para o coração Feitas nas nevinhas, campanha e puxão Sou filha das ervas, belas que criei Comem-se as festas, todas que encontrei Atrás das fugir, as horas que passei Sou filha das ervas e pouco mais cheio Rosa desfolhada, quem te desfolhou Foi a primavera que por mim passou Foi a primavera que passou, vai embora Deixou-te esfolhada a bonita agora Sou filha das ervas, nelas que criei Comem-se as festas, todas que encontrei Atrás das formigas, as horas que passei Sou filha das ervas e pouco mais cheio Rama de salgueiro, terra abri de fogo Amor portadeiro é o meu novo Papo e lã que grita no trigo doirado Menina bonita, a raiz e a rama Sou filha das ervas, nelas que criei Comem-se as festas, todas que encontrei Atrás das formigas, as horas que passei Sou filha das ervas e pouco mais cheio Sou filha das ervas, nelas que criei Comem-se as festas, todas que encontrei Atrás das formigas, as horas que passei Sou filha das ervas e pouco mais cheio Aplausos